Rogério Antunes, volta pra tela do Jornal Tarubá e explica pra gente. É normal pra essa época do ano, Rogério? Conta mais. É normal sim, né? É meio confuso. Inclusive, quando eu saí de casa de manhã, 18 graus era a temperatura. Neste momento, conferindo no celular, 26 graus. Significa que já esquentou bastante, o clima tá super agradável aqui no cartão postal da cidade, no lago municipal, não tá ventando muito e é normal, porque segundo especialistas, nessa época do ano, em que a chuva são de curta duração e com maior frequência, essa amplitude térmica é diferença entre a temperatura máxima e mínima, torna-se ainda mais presente e nós conversamos com o agrometeorologista Reginaldo Ferreira, ele explicou melhor isso pra gente, como que funciona essa questão climática, principalmente nesta época do ano. Aqui, nesses dias, a temperatura tem sido um pouco mais fresca, até porque está chovendo aqui e acolá, a gente chama isso de chuva de verão, e sempre que a chuva acontece, na verdade, ela retira o calor da superfície e isso faz com que fique um pouco mais fresco. Claro que as nossas casas, elas são um pouco mais quentes, porque durante o dia, normalmente, elas acumulam uma quantidade maior de calor, mas, por lá de fora, normalmente, você vai ver um frescor um pouco maior. Essa é uma condição normal. Entretanto, existe a possibilidade de, nessa segunda e terceira semana, agora do mês de janeiro, de termos uma onda de calor um pouco fora do normal. É, muda bastante a temperatura, como eu disse antes, e olha, amanhã, a mínima em Cascavel é de 17 graus, com a máxima prevista de 30. Já no restante da semana, as mínimas variam entre 19 e 21 graus, e as máximas acima de 30 graus. Então, significa que vai, sim, fazer um pouquinho de frio e esquentar ali no decorrer do dia, viu? Já está esquentando um pouquinho aqui no Lago Municipal. Então, o pessoal já vai tirando o casaco também, viu? Volto com vocês aí no estúdio. É como até alguns especialistas dizem, né, Rogério Antunes, o efeito cebola. Aos poucos, a gente vai de blusa durante o dia, vai tirando a blusa e, na hora de voltar para casa, coloca a blusa de novo, né? Porque sabe que vai esfriar um pouco mais. Rogério, obrigada pela sua participação aqui com a gente e bom trabalho.